Passei minha vida inteira buscando um sentido para minha existência, até que eu descobri que o verdadeiro sentido para viver é viver pelo outro. Alimentar uma criança é muito mais do que apenas entregar um prato de comida, é devolver alegria nos lábios e os olhos cheios de esperança. Eu sou a Carol e esse é o Waves Movement Missions, porque o seu amor é como as ondas do mar. Em 2020 iniciou o período mais difícil de nossas histórias, cheio de perdas e incertezas. Em meio à dor, quando pensávamos que estava tudo perdido e acabado, o Senhor nos mostrou que o nosso propósito continua de pé. Em meio a tanto esse tempo de pandemia, conseguimos continuar alimentando as nossas crianças. Diariamente, em meio a essa pandemia, cada unidade do Waves tem sido resposta de oração para a comunidade local. Seja essa unidade no Brasil, no Paraguai ou até mesmo no Haiti, temos entregado comida para as nossas crianças. Hoje, cada imagem com um sorriso no rosto mostra que o nosso propósito continua. Mesmo em tempo de pandemia, temos sido a resposta de oração de muitos e alimentado aqueles que são os mais vulneráveis. Quando tudo parece contrário e as situações são adversas, este é o momento em que Deus usa os filhos dele para mostrarmos o que é a verdadeira mensagem do reino. Amar, alimentar e cuidar dos pequenos. Em meio a todo o caos que estamos vivendo, nosso coração arde, pois sabemos que somos a resposta enviada por Deus. Somos a resposta para o clamor de uma criança. Somos a resposta que o mundo necessita. E somos a resposta para aquele que precisa saber que o amor de Deus é como as ondas do mar.